Música Meu pai do céu, o que foi isso, hein, bem? Meu Deus do céu, o que foi isso, hein, bem? Como foi isso, hein? Acena lá! Acena lá! Para aí! Meu pai do céu, o que foi isso? Socorro, socorro, mãe! O Felipe também vem. Fila da puta, mulher! Cadê o cara que correu, foi? Cadê o cara? Acena aí, para lá! Fica alguém acitalando lá! Fica alguém lá? Tá vendo aí, tá vendo aí? Rapaz, 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 rapaz do céu! Tá me escutando, tá me escutando! Máquina, fica parado, fica parado, parado, viu? Tá escutando, tá escutando, fica parado! Máquina, não, 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 não! Máquina, não, 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 não!